Começa a gravação e vocês já podem colocar o nome de vocês. Pronto, já podem colocar o nome, tá? Vamos lá. Retomando de onde paramos, no caso, ontem. Nossa última aula, no caso foi ontem, foi possível que nós vissemos alguns dos aspectos principais, eu diria, os aspectos principais da proposta de intervenção. Eu disse para vocês que eu não havia falado sobre aquilo antes porque eu achei que não seria tão necessário. Não é que as propostas de intervenção de vocês foram ruins, muito pelo contrário, aqui todas foram boas. É que apenas fiz isso para que não ficassem em branco, né? E também eu tenho certeza que eu falei coisas interessantes que vocês não sabiam sobre como fazer uma proposta de intervenção. como, por exemplo, a questão da naturalidade da sua solução, né? E também falei dessa questão de pensar uma solução do problema. Porque o tema de redação é um problema e sempre será, né? Nos grandes concursos, sempre vai ser um problema. Se é um problema, então você tem que resolver. Mas se você perceber que o governo tal não vai resolver esse problema, sei lá, o prefeito, o vereador, o governador, o presidente, a ONU não vai resolver aquele problema porque não quer ou porque não tem condições, isso não é o mais interessante, né? O mais interessante é que você demonstre uma maneira de amenizar amenizar e, quem sabe, solucionar esse problema. Caso não solucione, que pelo menos amenize, certo? Bom, hoje eu trouxe algumas... alguns temas bem interessantes para vocês, certo? Um pouquinho a coisa, dá só duas páginas de documento. com três textos motivadores, certo? Esses textos vão servir de base para a gente fazer uma redação. Professor, se a gente já quer começar a aula desse jeito, três redações para a gente fazer, pode sair. Não é que eu quero que vocês façam três redações, tá? Eu vou passar três temas, tá bem? Três temas. Se você quiser fazer sobre o tema um, tudo bem. Você viu lá os três temas, viu os três textos sobre cada um deles e quer fazer sobre o primeiro? Ok. Quer fazer sobre o segundo? Tudo bem. Quer fazer sobre o terceiro? Não tem problema. O importante é que façam pelo menos de um. O prazo. O prazo é o mais... é... brando. E, ao mesmo tempo, o máximo que eu posso dar é até semana que vem, né? Sendo que... deixa eu ver aqui. Se vocês me entregarem semana que vem, estarão me entregando até o dia 16, né? Já próximo do... dos simulados posteriores. Aí você se pergunta e me pergunta. Isso não é muito... não é muita redação que o senhor está passando pra gente, não? Só está passando isso? Seguinte. Você pode até interpretar isso diante de algum possível cansaço seu. Eu vou retomar a explicação, Isabelle. A grande questão aqui é a seguinte. Você exercita seus conhecimentos de matemática... Deixa eu tirar essa coisa aqui. Talvez tenha melhorado. Você exercita seus conhecimentos de matemática com a sua frequência de resolução de problemas, né? O professor, sei lá, o Tomé, o Asenaí, o Rubens, passam as atividades e assim você exercita. Não é? Pois é. Aqui na redação é do mesmo jeito. Quanto mais redações você faz, mais você se prepara. Você se prepara a ponto de você não se preocupar com o tema de jeito nenhum. Porque você sabe. Redação tem uma receita de bolo. Redação segue o caminho aqui. Por mais que você não saiba tudo sobre aquele tema, que você não saiba os dados mínimos, o número exato de pessoas, aquela porcentagem refere-se a esse número de pessoas, por mais que você não saiba disso, a estrutura, ela não deixa de ser importante. A estrutura é muito importante. Pode chegar o ponto, e esse ponto, a distância entre você e esse ponto, não me entendam mal, é só dedicação. Chega o ponto que você não se preocupa de jeito nenhum com o tema, porque você sabe fazer uma redação. Se eu passar aqui um, deixa eu ver, para vocês produzirem um soneto, vocês vão se preocupar com o tema antes de mais nada? Não, né? Soneto, vocês sabem a estrutura. Certo? Soneto, vocês sabem a estrutura. Eu quero que vocês imaginem a redação do mesmo jeito. Para fazer a redação, eu tenho que saber qual é a receita que ela segue. Aquelas, no caso, essas cinco competências que a gente encerrou ontem, elas são a receita de uma redação. a quinta competência, nem tanto, porque, como eu falei para vocês, algumas provas, certo? Alguns editais, algumas empresas, não vão cobrar uma proposta de intervenção para o problema, né? por dois motivos. Não interessa a empresa ou a própria empresa, o próprio edital, o próprio concurso, reconhece a delicadeza daquele problema e acha que aquilo não tem solução a curto e médio prazo. Só a longo prazo, coisa assim de 100 anos. Como, por exemplo, deixa eu ver, é uma coisa aqui bem pertinente. Racismo. Pode ser que um concurso público que você faça por aí, daqui a, sei lá, vocês têm mais ou menos, daqui a uns 15 anos, vocês façam um concurso público e a prova seja sobre racismo. E a redação não queira, no edital, não vai pedir proposta de intervenção, porque o concurso reconhece a delicadeza desse tema, reconhece que não tem como solucionar isso agora. Amenizar, talvez. Mas até mesmo com as medidas para amenizar, fica um pouco complicado, né? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês aqui. Isso tudo aqui é sobre produção, tá? Crime comum, deixa eu ver um crime comunzinho. Roubo, né? As pessoas roubavam umas às outras. Isso aqui eu tô pegando uma ideia bem geral. As pessoas roubavam umas às outras. Então, a sociedade decidiu que para solucionar, para amenizar e quem sabe solucionar o problema, seria necessário uma lei que dissesse que roubo é crime. Pronto. Essa é a solução, é a proposta de intervenção. o roubo foi extinto da sociedade por causa dessa proposta de intervenção? Não, né? Então, assim, só sendo bem abrangente mesmo na ideia, só pra vocês entenderem, pra ficar bem ilustrado, haverá na vida de vocês algumas redações que vocês não vão ter que se preocupar com proposta de intervenção. a solução do problema está longe de ser atingida, de ser imaginada. Imaginada, talvez. Posta em prática, aí já é outra história. Ah, professor, então, por que que o senhor passou essa proposta de intervenção na aula de ontem todo dia? O senhor só falou disso. Porque se você se deparar com a prova que não precisa de proposta de intervenção, ok, você não precisa. Mas, se você se deparar com a prova que você precisa, no caso, a nossa, no caso, a do ensino médio total, toda a redação do ensino médio público ou privado vai exigir isso. E no caso do Enem, que vai sim exigir isso. Então, é claro que a gente precisa se preparar de agora. É só por causa disso. E eu vou tornar a repetir, já que chegaram mais de... a turma praticamente dobrou, né? Tínhamos uns nove, uns oito, nove, agora tem dezesseis. Eu torno a repetir. Você treina suas habilidades em matemática com a resolução de problemas, né? Das ciências exatas, química, física, biologia, álgebra, geometria. Você treina, quanto mais você resolve problemas matemáticos, melhor é o seu conhecimento em matemática. Quanto mais redações você faz, melhor é o seu conhecimento sobre redação, sobre estrutura. Necessariamente é isso que eu queria que vocês entendessem, certo? Não é que o título é malvado, né? Não é isso. Eu não quero massacrar vocês de redação, tá certo? A gente vai manter o ritmo pelo menos semana sim, semana não. pelo menos isso. Mas aqui, essa prova vai ter grande valor onde quer que vocês estejam, tanto na vida acadêmica como na vida profissional. E eu quero ver vocês com sucesso daqui a muito tempo. Mais sucesso do que a gente está tendo agora podendo desfrutar desse momento de aprendizado. Bom, eu peguei como primeiro tema e eu acredito que vocês vão adorar falar sobre isso, certo? Eu acredito que vocês vão amar falar sobre esse tema. Perspectivas e desafios da educação à distância no Brasil. Põe aqui no chat quem gostou desse tema. Quem não gostou não precisa colocar. Eu vou repetir. O primeiro tema para você escolher é Perspectivas e desafios da educação à distância no Brasil. Vocês têm alguma coisa para falar sobre isso? Vocês têm? vocês estão vivendo isso, vocês estão passando por isso. A experiência de vocês sobre esse tema, tanto do ponto de vista individual, se fosse possível, falar com mais pessoalidade sobre isso, como do ponto de vista coletivo. É claro que vocês discutem sobre essa vivência estudantil em EAD, então vocês têm muito para falar sobre isso. e olha só, o melhor desse tema aqui é a proposta de intervenção que vocês podem trazer. Certo? E claro, não se intimidem de eu pegar essas redações e ter como parâmetro para outra coisa. Eu vou simplesmente ler e julgar o que vocês escreveram. Talvez isso possa ter algum reflexo até mesmo na nossa aula do ponto de vista positivo. vai ser um feedback que vocês vão me dar e me dar eu falo por todos os professores. Certo? Esse tema é muito interessante. O gênero a gente só vai saber não, meu querido. Deixa eu falar uma coisa. A gente vai no nosso simulado fazer redação. Saiba que a gente vai fazer uma redação. Não vai ser poema, não vai ser someto, não vai ser poesia, não vai ser deixa eu ver aqui artigo de opinião, não vai ser infográfico, não vai ser notícia. A gente vai fazer uma redação, tá bom? A gente vai fazer uma redação. Você vai cinco competências aqui na forma da mão. Demonstrar domínio da língua portuguesa, aplicar conceitos, compreender o tema e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para construir um texto dentro dos limites estruturais dissertativo e argumentativo. Terceira competência, trazer informações, selecionar, aliás, selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, no caso o seu. Demonstrar domínio dos mecanismos linguísticos necessários para argumentação. Essa competência quatro aqui eu facilitaria para vocês da seguinte maneira. Não seja redundante. se você vai falar de uma ONG, não fale direto o nome da ONG, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, uma ONG aqui, uma ONG aqui, vamos imaginar uma ONG, uma ONG pela vida, a ONG que defende o meio ambiente. A ONG pela vida fez isso, isso e isso. E também a ONG pela vida em 2016, com um projeto tal, conseguiu isso. A ONG pela vida, a ONG pela vida, não seja redundante, tá certo? Você pode falar. Por exemplo, a ONG pela vida em 2016 deu início a um projeto onde ela conseguiu com sucesso, olha só, eu já substituí esse substantivo ONG pela vida, pela vida no caso, pelo pronome pessoal. Ela. Eu posso substituir por pronomes possessivos, demonstrativos, pronomes pessoais, é aquilo que eu falei para vocês. substituir por expressões resumitivas, hiperônimo por hipônimo, ou do contrário, hipônimo por hiperônimo, e por aí vai. É o texto dissertativo, argumentativo, tá bem? Essa redaçãozinha que a gente conhece, que a gente fez agora. E por último, a proposta de intervenção. Que eu não vou abrir mão dela, porque eu preciso, eu vou abrir mão dela quando vocês mostraram que sabem fazer uma perfeita, proposta de intervenção está excelente, aí a gente dá essa relaxada. Entenderam? Agora vamos lá, vamos penetrar mais um pouquinho nessa leitura, tá bom? O próximo tema, eu botei ele pela questão de peso da sociedade, tá certo? É o peso que ele traz na sociedade. Antes de eu ler o segundo tema, né, antes de ler o segundo tema, eu queria compartilhar com vocês uma coisa que eu costumo fazer e muito, costumo fazer isso sempre. Quando eu vou analisar a estrutura de uma sociedade, e eu estou falando de um país, por exemplo, analisar a estrutura social dos Estados Unidos, eu não olho para a saúde, não olho para a educação, não olho para esses temas, não olho para a habitação, certo? Adivinha, para onde que eu costumo olhar quando eu vou fazer uma análise do desenvolvimento de uma sociedade? Deem um chute aí, eu quero ver se vocês chegam perto. Só um chute, tá bom. Olha, andou perto, andou bem pertinho, andou bem pertinho, tá? Stegner, eu olho para o sistema carcerário, para as prisões, é isso mesmo. Vou dar uma ideia aqui para vocês do seguinte, desde 2000 e, vou lhe explicar agora, vou lhe explicar agora, desde 2000, do final de 2008, eu fui para o comecinho de 2009, até o ano de 2017, a Holanda fechou 16 cadeias, 16 presídios, a Suécia no mesmo ritmo, lá tem uma média de mais ou menos, mais ou menos, uns 80 a 100 assassinatos por ano, certo? A Dinamarca passou, se eu não me engano, passou 6 anos sem que um policial matasse ninguém. A Finlândia, os distritos policiais, abrangem uma área de cidades, porque não tem quem prender, não tem, basicamente as pessoas não cometem crimes, então, olha só, quando você olha para o sistema carcerário de um país, e você vê que está quase vazio, isso aqui tem reflexo direto em todos os outros sistemas, na saúde, na educação, na política, como você falou, na economia, na segurança pública, então, eu olho para cá e aqui eu já consigo, olha só como ficou legal o brilho aqui, parece que eu tenho um superpoder. Eu olho para cá, para o sistema carcerário, e daqui eu consigo resumir tudo, 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 certo? Vou lhe dar um exemplo da Finlândia, na Finlândia, como eu falei para você já certa vez, o comércio de lá, a maioria do comércio de lá, não tem funcionários, se você chegar lá e ver esse adaptador para cartão de memória, lá na vitrine, deixa eu ver aqui, 10 reais, você pega, bota no seu bolso, deixa o dinheiro lá, onde estava isso aqui, e você vai embora, mas se você quiser, pode deixar na caixa registradora também, que não tem problema. o dono do estabelecimento vai adorar também, porque ele vai precisar passar e recolher o dinheiro, não tem funcionários, eu acho que eu até já falei isso para vocês, a diferença de salário, quem foi que falou em economia, Letícia, salário de um pedreiro para um deputado, a diferença é de mais ou menos 12%, não é que o pedreiro tira um salário absurdo, tirasse algo em torno de, sei lá, 18 mil por mês, é mais ou menos essa a diferença se fosse aqui no Brasil, não é que ele tire 18 mil por mês, é que lá o deputado não recebe esse salário de um rei, ele não recebe esse dinheirão todo, não, ele recebe um dinheiro razoável para o cargo que ele desempenha, que é administrar o dinheiro público, e pasmem, pasmem com essa daqui, em alguns países, o vereador nem recebe dinheiro, o vereador não recebe salário, ele vai desempenhar as funções lá na Câmara, mas o trabalho dele é outro, aquele serviço que ele faz ali é comunitário, ele está simplesmente gerindo ali, gerenciando o dinheiro público que vai voltar para ele, vai voltar em forma de remédio, em forma de infraestrutura, nas escolas, no asfalto, na iluminação pública, então, por que ele vai receber esse dinheiro aí? Percebem? Nisso tudo, você consegue resumir olhando para esse sistema, se lá não tem, não tem nem quem prender, não tem ninguém para ser preso, então, lá é um país maravilhoso, maravilhoso, é por isso que eu olho para esse sistema, me fala dos Estados Unidos, a maior população carcerária do mundo, população de loucos, todo mês tem um atentado diferente, a população dos supremacistas brancos, o negócio desse não rola, né? Bom, e o terceiro tema está entre o primeiro tema e o segundo em nível de delicadeza, ele também está um pouquinho mais próximo de nós, tá certo? Aqui é para a gente exercitar mesmo, tá bem? O segundo, desculpa, o terceiro tema é desafios para combater a violência doméstica, a gente tem aí, deixa eu ver, 2006, a gente tem 14 anos de lei Maria da Penha, mudou alguma coisa de lá para cá? Mudou, mudou, mudou o suficiente? Eu adoro esse adverbo de intensidade, mudou o suficiente? Não, né? Não mudou o suficiente, a gente sabe que não, a gente talvez vê com os nossos olhos mesmo, não do outro lado da tela, a gente vê com os nossos olhos que não mudou o suficiente, então, nisso aqui a gente já tem também muita coisa para argumentar, né? Vamos lá, agora eu vou dar uma lidinha, olha lá, hein, volte logo, dá uma lidinha aqui nos textos que eu preparei para os meus queridos, vamos lá, na ordem, perspectivas e desafios da educação à distância no Brasil. Olha só, dentro daquilo da competência 2 que a gente falou, né? A gente já vai compreender o tema, né? É um problema político e um problema social, né? Compreender o tema, a gente já sabe que o tema está dentro desses dois eixos. Eu poderia dizer, eu poderia dizer que esse problema, que esse tema também está dentro dentro do eixo cultural. Como o professor explica aí? Porque a gente tem essa construção realmente cultural de não nos prepararmos, né? Tanto alunos como professores, como alguns gestores, para esse tipo de adversidade, né? Eu diria que os nossos professores foram pegos de surpresa também, mas a gente estava preparado não do ponto de vista de estar esperando essa pandemia, mas do ponto de vista de ter o conhecimento e preparo caso seja necessário dar uma aula online, né? Pelo menos eu acredito que a grande maioria, se não todos. Mas, sim, isso pegou muita gente de surpresa, muitos professores de surpresa que não sabem nem abrir um documento, né? Tem esse tipo de professor? Tem. E também pegou de surpresa muito aluno. Muito aluno que, particularmente, não tem a menor vontade de estudar nesse tipo de sistema. Pegou ele despreparado? Também pegou, né? Pegou despreparado. Mas, e aí? A questão de preparo aqui está mais dentro da vontade, né? Vontade de querer. Vontade de querer é uma expressão que eu gosto muito. Ou você tem vontade de querer alguma coisa, ou você não tem vontade de querer aquilo. Não basta só querer, né? Tem que ter vontade também. Essa vontade é a ação. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Este ano, é bastante movimentado, né? A pandemia, eu decidi com o diálogo aqui, a pandemia do novo coronavírus trouxe uma série de mudanças à nossa realidade. inclusive no ambiente educacional. E é por isso que nossos especialistas têm a impressão... Opa, eu me perdi. O meu Deus, travou. Pessoal, vocês estão me vendo? Não trago, né? Pronto, pronto. É por isso que nossos especialistas têm impressão... Nossos especialistas que eu digo aqui é da medicina, tá certo? Tem impressão... Tchau. Obrigado. Vou voltar aqui à leitura. Por isso, nossos especialistas têm a impressão de que a duração da pandemia pode influenciar na implementação do ensino em EAD. E o ensino em EAD vem sendo discutido há bastante tempo, principalmente, né, mas principalmente no ensino superior. A gente não vê muito do EAD nas outras, isso aí parece que a qualidade baixou. Eu não sei se vocês acompanham algum especialista, algum biólogo, algum infectologista que fale sobre a duração do coronavírus. Alguns dizem que pode durar um pouquinho mais, alguns outros dizem que pode durar um pouquinho menos a pandemia. Eu espero que dure menos, mas sobre essa orientação deles, que são biólogos formados, não se pode descartar, né. Sem querer causar pavor em vocês, alguns dizem que vai durar um certo tempo, de modo que o próprio presidente já instituiu que não vai voltar aulas presenciais nas faculdades esse ano. Até 31 de dezembro, aula, se alguém for ter aula nas faculdades, vai ser só online. Então, vamos lá, continuando. Com tudo isso, né, que tem acontecido, o EAD passou a ser uma necessidade também para a educação básica, no caso, educação infantil e ensino fundamental 1 e 2. Já que, com o isolamento, as escolas encontraram em vídeos gravados e mesmo em lives, uma solução, ainda que parcial, para manter os alunos estudando e minimizar os impactos da quarentena, né. Sobretudo, em relação à educação, é claro, e, sobretudo, para aqueles que irão prestar o vestibular este ano. Aqui, no caso, isso aqui é sobre o pessoal do ensino médio. Que, como vocês estão próximos, né, entre aspas, talvez seja interessante também essa informação. Mas, aula, a EAD ainda é uma proposta bem recente e tem apresentado diversos desafios. Proposta, que eu digo, não de redação, né, proposta de implementação na educação. Por isso, opa, tem apresentado diversos desafios para os pais, alunos, professores e toda a gestão, né, escolar. Então, já vá pesquisando, né, falando aqui para quem for fazer isso, já vá pesquisando alguma coisa sobre algumas plataformas. Se você quiser falar só de YouTube, Google Sala de Aula e Google Meet, que é a nossa realidade, tudo bem, não tem problema. Você vai estar falando até demais. Tem outras plataformas? Tem, tem o Moodle, tem o Carro, tem outras plataformas de transmissão ao vivo, que são um pouco mais burocráticos do que o Meet. Mas, aqui, você vai se atentar ao seguinte, a estrutura educacional do Brasil na plataforma, na modalidade, aliás, à distância, certo? E, claro, desse tema aqui, eu acredito que para vocês é o melhor, certo? Eu acredito que é o melhor por conta da experiência que vocês estão tendo em relação a esse tema, certo? Eu acredito que ele é o melhor. Então, violência doméstica também é pertinente, gente. Se você abrir o jornal, né, se você abrir o jornal, todo santo dia tem casos de violência doméstica. O marido matou a esposa porque não aceitava o fim do relacionamento. Matou a noiva porque não aceitava o fim do relacionamento. Matou a namorada e os filhos porque não aceitavam o fim do relacionamento. Nossa! Todo dia tem violência doméstica, todo santo dia. É um tema muito preso ao nosso cotidiano. Vamos passar para o seguinte aqui, né? O que é falar do sistema carcerário, né? Também eu poderia até relacionar com coronavírus, né? Mas vamos lá. O tema... O segundo tema é sistema carcerário brasileiro. Problemas e soluções. E, pelo amor de Deus, na parte das soluções, se alguém for usar esse tema aqui, vamos respeitar o artigo número 5, artigo 5º da Constituição brasileira, tá? Por favor. O tema também é um tema bastante pertinente, né? Isso porque a questão dos detentos e como fazer para prevenir prisões durante a pandemia, também estamparam, né? Fizeram parte dos jornais durante essa nossa quarentena, que não é de 40 dias. É claro que esse é um dos... Esse também, pessoal, Esse tema aqui, ele também pode até mesmo estar dentro dos temas do próprio Enem desse ano, certo? Justamente por conta de ser uma coisa bem atual e relacionada ao coronavírus. Entendam que... Anotem isso aqui. Isso aqui, com certeza, vai acontecer. Qualquer coisa relacionada ao coronavírus vai cair na redação do Enem esse ano. Vocês podem ter certeza, né? Além do assunto do coronavírus, que está atrelado ao tema, né? A gente viu o nome Drauzio Varela, que é médico, gabarito para falar é sobre saúde dentro dos presídios, também está em alta, né? Esse nome. Sobre esse tema, aqui eu acredito que talvez pouquíssimos, pouquíssimos... Próximo ano, né? Assim, a edição 2020 vai ser para o próximo ano. 2021, bem lembrado. O que você deve se atentar aqui é o seguinte, né? Problemas e soluções. O principal que você pode dar uma pincelada nesse tema aqui é sobre as infecções dos detentos sobre a pandemia, né? Sobre o coronavírus. Mas, claro, que o principal aqui é uma solução para desafogar o sistema, uma solução para ressocializar, já que o sistema brasileiro, aqui menos, recupera do mundo, né? Solta um ladrão de galinhas e volta um ladrão de bancos. Esse também é um tema bastante pertinente. E como eu falei, isso não é só uma coisa minha, tá? Muitas pessoas e pessoas que já doutores no assunto fazem análise de sociedade pelas suas penitenciárias. E é um resumo de tudo o que acontece naquele país. A gente tira pelo Brasil, né? As prisões do Brasil são exatamente aquilo que passa na TV. E olha só o que acontece no nosso sistema político, na nossa economia. Distribuição de renda, um lixo, né? Uma coisa reflete na outra. O terceiro tema é... Cadê? 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 Desafios para combater a violência. Está entre os nossos temas aqui, né? Desafios para combater a violência doméstica. Isso porque a violência contra a mulher, que já era absurda no país, teve números mais alarmantes em decorrência do isolamento social. Aconteceu porque muitas mulheres que antes podiam se esconder, sair de casa, né? Estão tendo que ficar confinadas com seus companheiros que cometem esse tipo de violência. Só para vocês saberem também o número de divórcios, são dados de cartórios, tá isso? Aumentou 100% em algumas regiões. Aumentou 200% em outras regiões do Brasil. Isso falando de Brasil, né? Se eu trouxesse dados de outros países, como por exemplo em alguns países asiáticos, esse número chega a quase 300. As pessoas se divorciando por não aguentar a convivência com o parceiro ou com a parceira. Esquisito, né? Casar com uma pessoa que você não consegue conviver. Seria interessante que vocês pensassem também, né? No eixo da violência, nesse problema da violência, de uma maneira ampla, né? Já que... Deixa eu exemplificar isso aqui. Não apenas a violência contra a mulher, né? Eu até citei o exemplo de maridos que... Companheiros, aliás. Não apenas maridos. Companheiros que não apenas agridem a esposa, não apenas agridem a companheira, mas agridem as crianças ou agridem os idosos, né? Então, violência doméstica não necessariamente é a violência contra a mulher, né? É a violência que acontece dentro de casa por conta de uma questão de superioridade hierárquica. aquela pessoa que agride se acha superior em relação ao agredido ou a agredida. Basicamente, esse é o conceito de violência doméstica. Tá bem fácil, né? Vamos dizer que tá fácil. O segundo tema talvez é o mais complicado que vai exigir mais pesquisa. Mas o primeiro tema tá muito fácil porque vocês estão vivendo esse tema. e o último tema, violência doméstica, também é... Se você ligar, se você não tiver nada pra falar sobre isso, 5 horas da tarde vai assistir o Datena. Você vai ter muita coisa pra falar. Tá em todo jornal. Todo dia tem violência doméstica nesse país. Contra mulheres, contra crianças e contra idosos. Tem contra homem também? Poxa vida, não vou nem falar isso, né? Tem. Mas é um caso no meio de uns milhares. E aí vai ser insignificante dizer isso. Bom, vocês têm alguma dúvida sobre o que é que vocês têm que me entregar próxima quinta? Qual a dúvida, Yasmin? Podem perguntar. Fale de uma maneira genérica mesmo que você não sabe dizer. Deixa eu tentar sanar suas dúvidas. Tem três temas. Você vai escolher umzinho só pra fazer uma redação. Quinze linhas, tá bom. Quinze linhas, faz de caneta, faz no caderno, tira foto, manda pra mim. É isso que você tem que fazer. Você que vai escolher. Você que vai escolher. Pode falar, Isabelle. Eu tô passando três temas porque eu acho muito arbitrário passar um tema sobre isso aqui. Eu estou meio que deixando vocês por dentro das atualidades do Brasil. Pode perguntar, Isabelle, tá? O senhor vai botar com certeza eu vou botar sim, tá? Inclusive o arquivo de ontem que eu tenho quase certeza que eu não pus, né? Vou colocar sim. Tem uma garota que fez a aula que fez a aula por outro que fez a aula nossa senhora onde foi isso, Letícia? Santo Deus! Bom, pessoal. Então, é isso, tá? Basicamente é isso. não tá muito difícil, tá certo? Primeiro tema, tranquilo. Segundo tema, precisa de um pouco de pesquisa. Terceiro tema, nem tanta pesquisa, tá certo? Bom, mas qualquer dúvida, eu vou colocar tudo no Google Classroom. Qualquer dúvida vocês podem, é... Qualquer dúvida vocês podem colocar no meu privado que eu respondo. Tá certo? bom, então, a gente se vê ainda hoje, deixa eu ver... A gente se vê na quarta aula, que legal. A gente tem história hoje, muito bom. Bom, pessoal, então é isso. Até mais. E aí Tchau, tchau. Obrigado.